Nós fomos vasculhar os teus prémios, queres ver? Bora! Olá Herman, tantos anos de profissão nós não podíamos deixar de hoje que estás aí sentado virmos homenagear e para isso que tal descobrimos quantos prémios é que já recebeste ao longo de toda a tua carreira, que estão aqui atrás. E como são tantos e tão diversos sobre tantas áreas em que tu tão bem te movimentas, se calhar o melhor era descobrir como é que eras em pequenino e para isso adivinha quem é que nós temos aqui. Sim, esta é a verdadeira surpresa. Aqui está uma pessoa que me vai contar tudo sobre quando tu eras pequenino. O Herman era assim um traquina do Nodê. Muito malandreco, muito malandreco. Gostava já de provocar as vecinhas, as pessoas do prédio. E então, quando começou a dizer as primeiras palavras, a única coisa que ele sabia dizer de mais feio era xixi, cocó, cocó, xixi. Era muito brincalhão. Depois mais crescidinho, quando tinha quatro anos, começou a fazer gracinhas e animava muito os professores e os colegas. E depois, em casa, quando tínhamos visitas, vinha a ter comigo, mamãe, queres que eu vá distrair as visitas? Ele começava a dançar à espanhola e fazia, representava, dizia umas quadras muito engraçadas que nós lhe tínhamos ensinado. E quando ele saiu de casa, aos 19 anos, foi um grande desgosto que eu tive. Tive a minha primeira depressão. Porque ele disse, olha, eu gosto imenso de estar com vocês, gosto muito de vocês. Mas pronto, cheguei a uma altura em que tenho que ter a minha privacidade, não é? Ele já tinha uma namorada e depois ficava lá em casa a estudar, até às duas. É o meu estudo. E eu não dormia, a pensar o que é que se passaria na sala onde eles estavam a estudar. É uma célebre frase que era sua, não havia necessidade. Ah, isso é quando eu comecei a dizer umas coisinhas mais picantes. Naquela altura ainda era muito feio, agora já não é. Toda a gente fala em sexo, toda a gente diz coisas horríveis. Agora dedicou-se aos espetáculos para ouvir, para parar um pouco a televisão. E começou a ter um sucesso estrondoso. O Herman é daquelas pessoas que nasceu para ter sucesso. E depois ele está sozinho no palco, eu sou orquestra, evidentemente. E fala de tudo, e diverte, e conta amedotas, e fala da sua vida, e toca. E fala muito da mãe, que eu já assisti. Então, imita a mãe, mas a caricatura, não é? Porque eu não tenho aquela voz, acho eu. Eu espero bem que não. O Herman não tem. Não, eu espero que não. E agora, depois destes anos todos a assistir, já pensa, ainda bem, que ele não foi engenheiro. Sim, sim, porque engenheiros há muitos. Ele agora está sentadinha ali ao pé da Marta. Diga lá, de mãe para filho, o que é que lhe tem que dizer? Ai, meu filho, gosto muito de ti. Muito. Foste o segundo amor da minha vida, como sabes. Primeiro foi o teu pai, depois planeámos-te, porque foste planeado, porque eu queria que nasceses na primavera. E eu tive a grande alegria de nasceres no Diga de São José. E assim, o Herman é um grande artista, que todos nós amamos de coração, mas, Herman, tens aqui uma bela rival, que a tua mãe é um doce. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada e parabéns pelo filho. Muito obrigada. Muito obrigada. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Isto é muito curioso, porque, de primeira, agradeço-lhe imenso esta promoção aos espetáculos. Foi ótima. Mas, realmente, ela diverte-se imenso nos espetáculos. E, então, faz coisas giríssimas que a puxa pelo público. Sim, canta. E vá, bem, dão. Palmas. Sim. É o que é giríssimo. Mas, o que é notável, e isto é muito importante para as senhoras de 70 anos, que me sejam ouvires, por várias razões desagradáveis que eu gostava de não precisar de recordar, aquela fase de 2002, 2003, 2004, foi tão violenta, tão violenta, que desagradável numa depressão em 2006, fortíssima, tão forte que eu cheguei a agosto e pensei que a minha mãe não ia chegar ao fim de lá. Como é, imaginas, como esteve, uma coisa impressionante? Foi a barra. E, claro, cancelei imediatamente as férias, mobilizámos todos os meus amigos e tudo à volta dela e tal, e fugimos do Algarve nesse agosto para que ela se tratasse em condições. E, quando parecia que aos 70 e tal anos, ah, 70 e tal, se calhar, isto agora só tem um caminho descendente, ela começa a renascer para o Fénix. Mas a renascer de dia para dia. Isto é importante para as senhoras que acham. Ah, mas é tão de 70, não vale a pena, não vale a pena pensar em mim, nem arranjar-me, nem pentear, não vale sempre a pena, em qualquer idade, em qualquer outra. Ah, mas é tão de 80, não vale a pena.